Bom, boa tarde a todos os legados. Minha primeira fala vai ser de forma alusiva ao que a representante da Bélgica falou na questão da vida. Que o Egito está de portas abertas a todos os residentes na Líbia que queiram escapar desse genocídio, principalmente na cidade de Benghazi, que fica perto da nossa fronteira. Gostaria de também chamar de volta todos os milhão e meio de egípcios que vivem na Líbia, principalmente nessa fronteira, para que nós assim não perdemos homens da nação.